Assim a gente vai exibir a reportagem do cartório eleitoral de Patinga que já recebeu as mais de 700 urnas que serão usadas nas eleições de outubro na região. Mais de 700 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de outubro já se encontram no cartório eleitoral de Patinga. Os equipamentos chegaram ao município no início do mês. Trajeta capital até os cartórios eleitorais, uma logística adotada pelo TRE de Minas em relação a todas as urnas, feita no caminhão dos Correios. O caminhão chega aqui lacrado e esse lacre é rompido aqui na nossa presença, é filmado o rompimento desse lacre. E aí após romper, assinada a documentação para o motorista do caminhão, responsável dos Correios, e é feito o descarregamento das urnas. É o total aqui de mais de 700 urnas que são armazenadas aqui conosco. E é um processo bastante seguro, tudo visando a legitimidade e transparência no transporte desde a chegada das urnas até o final do procedimento após o dia 6. Neste ambiente do cartório eleitoral de Patinga, onde estão armazenadas as urnas eletrônicas, a segurança é reforçada e conta com o apoio da Polícia Militar. O 14º Batalhão nos dá todo o apoio na parte tanto de segurança pré e pós eleição. Nos dias que se aproximam da eleição, a gente tem todo o aporte de segurança aqui. Também esse ano contamos, além da Polícia Civil, também com o efetivo da Polícia Federal, que agora conta com a delegacia que nos prestou em 2022 um apoio também inestimável. E é um apoio que é feito mediante demanda também. Quando nós temos alguma situação específica, a gente aciona, mas no geral a Polícia Militar nos apoia desde antes do início do processo, com a execução da eleição e após também. Na parte de repressão a crimes eleitorais, a propaganda irregular, criminosa, e outros aspectos que exigem a intervenção policial. Todas as 757 urnas eletrônicas que estão armazenadas aqui no cartório eleitoral de Patinga serão testadas a partir da próxima semana. Em seguida, serão inseridas as informações dos candidatos. Para este ano, serão utilizadas 54.729 urnas eletrônicas nas eleições deste ano em todo o estado de Minas Gerais. A conferência dessas urnas, o aspecto técnico, o aspecto de conservação e a preparação para os dados da eleição. Os equipamentos também serão distribuídos para mais três municípios do Vale do Aço que fazem parte da zona eleitoral de número 131 da comarca de Patinga. Sob nossa responsabilidade aqui na circunscrição de Patinga, que é o município-sede, nós temos também o município de Santana do Paraíso, Ipaba e Bugre. As polícias, a polícia militar em especial, porque é onde nós deixamos essas urnas armazenadas. Então, além dessa segurança nesse período pré-eleitoral, vamos dizer assim, antes da data da eleição, no dia anterior à eleição é montada aqui uma força-tarefa, com participação aqui das três polícias, e é feito esse transporte com a escolta da PM para o 14º Batalhão. É uma peculiaridade aqui da nossa região. As urnas vão para o batalhão, elas pernoitam lá com a segurança, dentro da sede do quartel, e na madrugada do dia 6, elas começam a ser distribuídas, tipo Bugre, Ipaba, Santana do Paraíso e Patinga. Então, elas são distribuídas em todos os nossos locais de votação, aí são um total de mais de 60, 70 locais, abrangendo todos esses municípios.